Eu fiz o carrossel, terminou o carrossel, cara, tava no final do carrossel, aliás, uma história muito legal pra contar. Então, por favor, compartilhe. Já põe na mesa. O Silvio Santos. O Silvio Santos, meu vizinho, depois eu vou bater lá na sua porta e a gente vai verificar, corroborar a veracidade dos fatos, ok? Beleza, tranquilo. O que aconteceu? A gente tava terminando de gravar carrossel, o Silvio Santos chamou a gente, chamou eu e a Ana Vitória, a Ana Zimbram, que faz o Policast aqui do TVzinho. Ah, sim, sim. E ele chamou nós dois pra irmos no programa das três pistas, no jogo das três pistas do programa Silvio Santos. Que é aquele jogo lá que roda a roleta, não sei o que, você pega o... Você pega o envelopinho ali. Envelopinho, exatamente. A gente tava lá no camarim. Do nada me entra o Silvio Santos no camarim. Ah. É, vocês sabem que vocês vão ser os próximos apresentadores do Bom Dia e Companhia, né? Nossa, e você não tinha informação nenhuma. De uma vez assim, ele só chegou e falou, você vai ser o próximo apresentador. Vocês vão ser os próximos apresentadores do Bom Dia e Companhia, vocês que vão apresentar o programa a partir de agora. Caramba. Gente... Como é que você fala não na cara do Silvio Santos? Não, não tô afim, obrigado. Aí ele falou assim, não, ele meteu um. A gente ficou assim. Aí ele, se vocês quiserem, é claro, né? Claro, nós sim. Claro, beleza. Aí ele, é ok, então, saiu do camarim. E fechou. Do nada. E quando que ia começar o programa daí? Começou duas semanas depois. Caraca. Foi assim. Quinze dias. Então ele entrou com uma aparição fantasmagórica, deixou a mensagem, saiu, já era. Linear e clean. Era mestre dos magos. Mano, esse cara, a presença dele mexe com você. Ah, é? Você fica sem saber o que fazer, velho. É bizarro. Certo, e você viu o Silvio Santos mais vezes depois disso? Várias vezes, várias vezes. Enquanto você era apresentador do Molde e Companhia. Também, depois, eu fazia o jogo, o quadro aqui do Talento Infantil. Era um dos jurados do Talento Infantil, junto com a Larissa Manoel e com a Maísa. Aham. Ah, é verdade. Mas assim, você ganhou no jogo? Só pra gente saber. Ganhei. Ganhou? Era você contra quem? Contra a menina que apresentou o programa junto comigo, a Ana Zimmerman, sim. Ela fez Marcelina no calcel. Legal. E aí, o que aconteceu? A gente, depois do Molde e Companhia, a gente fez Molde e Companhia, de segunda a sexta. Sábado fazia o Sábado Animado. E é isso. Foi assim por dois anos e pouco, com os feriados fazendo o super programa do Molde e Companhia, que é o Feriadão, que é o programa que tinha a plateia, né? Certo. E aí, o que é 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 o que é?